Hoje estou conversando com você sobre o excesso de cesarianas no Brasil e querendo entender porque da decisão aí de a mulher não poder mais escolher como parir o seu bebê, né? E aí, como é que os médicos tomam a decisão? O senhor estava colocando assim, né? O senhor é responsável, o senhor é quem conhece ali a qualidade do feto, como é que está esse processo. Então, é quem tem a condição de dizer se esse parto pode ser um parto normal ou se deve ser uma cesária. Quais são as critérios? Eu posso dar uma interrompida? Eu acho que esse direito, vamos dizer assim, na verdade a mulher nunca teve. Porque antes, quando não havia assistência à saúde, que desse instrumentos para se fazer uma cesária bem indicada no momento certo, também ela não tinha escolha. A criança acabava nascendo de parto normal, muitas vezes falecendo, por conta do descolamento de placenta ou uma criança com várias circulares de cordão, né? O cordão enrolado no pescoço, você não tinha, por exemplo, ultrassom ou outros métodos de verificar que aquela criança estava entrando em sofrimento, que estava faltando oxigênio e essa criança nascia de parto normal e ela também não tinha como escolher. Eu acho, e eu digo isso com muita tranquilidade como mulher, como feminista, que eu me considero, que essa questão do direito à escolha, ele vai até a página 20. Eu acho que essa escolha tem que ser combinada entre o desejo da mãe, que tem que ser respeitado, que tem que ser validado e a presença de um profissional que se formou, que se dedicou a conhecer tecnicamente, dominar tecnicamente aquele processo, não é? Porque se não, a gente teve recentemente um caso e um juiz, se eu não me engano, de Minas, determinou que, em relação a toda essa polêmica do direito à mãe, ele determinou que a responsabilidade pelo resultado final do parto é do médico. Ora, se a responsabilidade é do médico, ele não pode estar recém do que eu, como mulher, se eu não tenho conhecimento de causa daquele processo, não, mas eu quero que seja cesárea ou eu quero que seja parto normal. Eu até acho que o que acontece, mas estou falando assim de, né, chute, porque não tenho nenhum dado concreto, mas também do que eu acompanho, do que eu converso das amigas que tenho e compartilho. Na verdade, pode ter essa questão de dizer assim, ah, não, eu não quero ter filho normal não, ah, quer isso, eu não vou passar pelo processo de dor, de contração, de não sei o que, não sei o que. Aí eu já chego com o meu médico e digo, doutor, eu quero, prefiro parto, prefiro cesariana. E aí, isso já pode estar sendo conduzido para lá, né, e talvez isso é que vem aumentando aí o número de partes, de cesáreas. Agora, e talvez esse seja um pontinho de atenção, porque eu creio que a responsabilidade tem que ser do médico mesmo, vocês têm razão nisso que estão colocando. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente pode voltar, existe a questão da medicina privada, os planos de saúde, primeiro, que oneram o médico muito pouco. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma paciente escolhe um plano de saúde, ela não escolhe o plano de saúde, porque, pela relação médico-paciente, é o plano de saúde que cabe no bolso dela. Verdade. Quando o plano de saúde escolhe o médico, ele escolhe o médico que melhor lhe convém, que dá menos custo. E o médico, quando vai atender paciente, ele vai atender paciente, não pela relação médico-paciente, ele não vai levar uma hora com aquela paciente, porque o plano de saúde paga ele 30, 40 reais por uma consulta. Então, ele vai também numa relação comercial. Custo-benefício. É, relação, não é nem custo-benefício, é relação comercial. É comércio. É comércio. Então, quando um médico diz assim, ah, eu tenho quatro pacientes para o mesmo dia, e por uma questão de agenda eu não posso ter o filho. Eu não posso parir você aqui, você... Então, eu tenho que concentrar todo mundo para parir ali. Isso é uma relação comercial. Isso é puramente uma relação comercial. Se ele ganhar 500 reais para fazer um parto, que é um absurdo, está certo? Ele vai ganhar 2 mil naquela manhã. Então, isso é uma relação comercial, isso está fora. A gravidez, gravidez é uma caixinha de surpresa. Ela pode, você pode botar a mão ali dentro e tirar um coelhinho, como de repente pode vir uma jararaca na sua mão. Ai, ai, ai. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Senão a gente não vai conseguir... É exatamente aí que eu quero te colocar. Então, ela é uma caixa de surpresa. Então, eu tenho que acompanhar essa paciente, tá? E ter uma relação médico-paciente com ela e dizer, olha, você tem tudo para ter um parto normal, vamos caminhar para o parto normal. Olha só, você tem tudo para ter um parto normal, só que essa criança atravessou, tá? E não dá. Não dá para fazer. Olha, tem duas circulares, tem pouco líquido. Olha, não evoluiu até 41 semanas. Vamos testar, fazer uma substância para ver se evolui, se não evolui. Olha, a sua pelve, eu toquei, tá? O seu osso promontório está no meu dedo. Não tem distância para daqui e para ali. Então, essa cabeça não vai passar. Então, existem uma série de sinais que me colocam a isso. Existe. Eu tenho uma placenta que está aqui embaixo na entrada do colo. Impossível sair uma criança por ali, porque vai ter uma hemorragia, vai botar a vida da mãe. A placenta descolou. A placenta na frente do útero é normal. Só que, às vezes, uma pancada na frente descola. Então, você tem que orientar a paciente, você tem que falar com a paciente. Então, existe uma série de indicações que no antes não se fazia. E hoje, sabendo do risco, a gente faz. Então, isso tira um volume de cesárea, que era pequeno, porque o risco era maior, para um volume maior de cesárea para diminuir o risco. Não digo que seja 15, mas você vai ter que alargar isso para 30, 40% para chegar a isso. Agora, o volume maior de parto normal hoje, no nosso país, Senasci, é da população de 10 a 19 anos. O volume maior de crianças com o APGAR abaixo de 7, ou seja, com algum grau de comprometimento da córtex frontal, é da população de 10 a 24 anos. O volume maior de morte de criança, por ausência de oxigênio e por diminuição de oxigênio durante o trabalho de parto, depois do parto, morte neonatal, 10 mil de cesárea, 19 mil de parto vaginal. Então, nós temos que considerar números que são públicos, que estão no DataSus. E até também, para considerar que como o Senasci, o Certificado Nascido Vivo, tem todas essas informações, todas as crianças que nascerem com uma nota abaixo de 7 no primeiro minuto e continua no quinto minuto, o governo sabe aonde estão essas crianças, quem são, quem é a mãe, aonde mora. E, clínica da família, ó, nasceu criança ali com um APGAR baixo, com uma nota baixa que pode ter tido uma lesão cerebral. Então, vamos acompanhar para quando entrar na escola, ter o mesmo direito das outras. Então, o grande ponto aí nessa questão fica sendo que, para poder-se ter uma decisão dessa ordem, né, do próprio Ministério da Saúde estar regulando esse momento e essa decisão do parto, teria que ter uma assistência muito maior, né, contínua. Uma formação médica com uma melhor qualidade. Informação médica com pré-natal de qualidade, possibilidade de acompanhamento da gravidez, informações e trabalhos antes disso e a gente vai cair numa coisa muito maior, né, de oportunidades iguais para todos. Gente, olha só, só para a gente conseguir falar, o que que essa norma, ela traz, assim, de novidade? O que que ela diz? Por que que a gente está considerando que ela tira o direito que você está dizendo? Não, olha, nunca teve, para com isso, né? Mas, então, qual é a novidade da norma? Eu acho que ela tenta impor uma fórmula matemática. Certo. Tá? Em medicina, nem sempre, nem jamais. Ela tenta impor uma fórmula matemática de que aquele número é um número mágico que tem que ser alcançado, de qualquer maneira. E ela não leva em consideração, tá, a qualidade. Ela trabalha com a quantidade e não leva em consideração a qualidade e a qualidade. É a condição daquela criança, tá certo? O maior número de cesáreas são feitos no grupo da medicina privada. Então, há que se ter um olhar diferenciado para a medicina privada, para ver por que que está fazendo aquilo. Se o médico está fazendo aquilo, por que que tem pouco ginecologista, pouco obstetra, pouco pediatra? Por que que essas profissões estão sendo pouco valorizadas? Porque está todo mundo caminhando para a imagem, caminhando para isso, para aquilo, porque paga mais, porque não dá condição de subsistência ao médico. O médico não sobrevive. O médico hoje tem, trabalha segunda, terça, dá plantão, quarta, dá plantão, quinta, dá plantão, sexta, dá plantão, sábado e morre de infarto aos cinquenta anos. E aí, mais uma vez, quem vai ser penalizado é o público de menor poder. Exatamente. Porque esse público, que está dependendo da medicina pública, ele vai começar a ter que enfrentar regras específicas. Mas, enquanto o particular, o privado, ele vai continuar pagando a cesárea quando ele quiser e fazendo da forma que quiser. Trinta por trinta e cinco por cento da nossa população tem plano de saúde. Sessenta e cinco por cento não tem. Tá? Vinte e cinco por cento dos partes, ou talvez um pouco mais, vem de áreas de índice de desenvolvimento humano baixo. Ou seja, escolaridade, renda per capita e expectativa de vida. Então, o olhar também tem que ser direcionado para esse grupo que tem o IDH baixo, que é a população mais carente, tá? Que fica submetido a uma outra perspectiva. Tá? Então, aí a questão da assistência ao parto. Você não pode desconhecer que, muitas das vezes, uma paciente sai, vamos falando de Rio de Janeiro, de Santa Cruz, peregrinando pelas maternidades, até achar uma maternidade lá em Laranjeiras, que é onde eu trabalho. Nesse caminho, tá? A ambulância foi, veio, foi, veio, foi, veio. Aquele computadorzinho que está dentro daquela mulher, saiu batendo em tudo quanto é canto ali, e quando chega, já chega danificado lá. É, eu acho que a gente tem um número excessivo de cesáreas, isso é um fato. Que é preciso reduzir, é um fato. A questão, eu acho, que é como e por quê. Porque o objetivo, eu acho, não pode ser reduzir custos. Que, muitas vezes, é o que parece. Para mim, como profissional médico, muitas vezes parece que esse é o objetivo. Existe na clínica privada, existe essa coisa de que a do plano de saúde tem que ser 15%? Não. Não é bem assim. Porque a paciente chega e ela, por livre e espontânea vontade, ela assina um documento, dizendo que ela prefere ter o parto cesáreo. Então, o que você vai ter é continuar a ter um número alto com as pacientes abdicando do parto normal, tá? E partindo para o parto cesáreo. Não esquecer que eu estou com a maternidade pública, Maria Amélia, com alto índice de mortalidade por essa insistência feroz do parto vaginal. De não haver esse equilíbrio. Eu acho que se a gente não... De não haver o equilíbrio. Se a gente não sabe por que está caminhando em uma determinada direção, então a meta é ter menos parte cesárea. Se a gente não sabe por que e como, a gente vai andando para trás e a gente vai vendo um número maior de óbitos de mulheres e eu acho que é quase um absurdo. Quer dizer, a gestação, ela pressupõe um certo risco. A cesárea é uma cirurgia. Ela tem os riscos inerentes da cirurgia, mas a gente observa um número de mortes de mulheres que não... Muito acima do esperado. E a gente... Se a gente não tem isso, eu acho que... E partos normais. Tanto de partos normais quanto de partos de cesáreas também. E eu acho que se a gente não sabe por que está caminhando em uma determinada direção, a gente caminha na contramão. A questão de não... A gente tem uma legislação que obriga ou privilegia a presença do pediatra na sala de parto. E a gente já teve uma consulta pública há uns dois meses atrás, porque a ANS estava querendo voltar atrás nisso. Tirar o pediatra. Isso foi um ganho, uma conquista da sociedade civil. Que tenha ou um pediatra... Ah, mas não existe pediatra. Pediatra é uma classe em extinção. Então, que seja um profissional médico treinado para a reanimação neonatal. Porque é aquela história. São aqueles minutos cruciais. Sabe, doutora, eu acho que cada vez, e a gente faz muitos programas aqui falando sobre vários temas, e a gente tem visto cada vez mais que em todas as situações, o colegiado com as suas diferentes especialidades é que garante o melhor atendimento. Então, eu acho que o caminho não é tirar o pediatra da sala de parto. Muito pelo contrário. Porque a partir da saída daquele neném, quem vai cuidar dele muitas vezes é esse médico. E eu diria para você o seguinte, hoje, hoje, nós temos como aferir isso. Respeite-se a academia e pergunte-se a academia, e tem dois membros de academia aqui, tá? Chegue para as academias, para as universidades e diga, vamos fazer um estudo com qualidade para saber qual é o ponto de corte. Perfeito. E aí sim, se buscar tomar decisões, né? Eu já estourei absolutamente o tempo, né? Estou igual o parque cesário, na verdade. Vou para o intervalo e a gente volta para as considerações. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.